Você continue representando a que me custou muito suor e sangue e que você, com as suas qualidades raras, de um grande campeão, sirva de exemplo para quando eu não existir mais, a todos aqueles que virem que te seguirem, desde os seus filhos até os seus alunos, a quem você muito estima e considera. A quem tiver coragem, inteligência e perseverança de seguir os exemplos, tem a dúvida que será também um grande homem. Que você continue representando a que me custou muito suor e sangue e que você, com as suas qualidades raras, de um grande campeão, sirva de exemplo para quando eu não existir mais, a todos aqueles que virem que te seguirem, desde os seus filhos até os seus alunos, a quem você muito estima e considera. Certo. A quem tiver coragem, inteligência e perseverança de seguir os exemplos, tem a dúvida que será também um grande homem.